Se a proposição o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor pode ficar prejudicada for falsa e a proposição a carência de recursos tecnológicos setor alfa for verdadeira então a proposição P1 será falsa opa, vou ter que buscar lá no texto a P1, vou lá na humildade, vou lá pegar a P1 galera peguei a P1, vamos lá pra P1 aqui né, vamos pra P1 vou botar aqui a P1 trazer pra cá a P1 tá aqui a P1, beleza? tá aqui a P1, aí vamos lá ele fala que o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor ficar prejudicado for falso então ó, o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado isso é falso, ele falou agora ele tá me dando as proposições simples, tá? Na outra ele me deu resultado da proposição composta agora ele tá dando a simples é, for falsa há carência de recursos tecnológicos no setor alfa há carência de recursos tecnológicos no setor alfa for verdadeira aí ele tá dizendo que a proposição P1 será falsa ó, a proposição P1 quem é ela? tem qual conectivo? o C então como é a tabuada lógica do C então que a gente acabou de falar Vera Fischer é falsa aqui tem a Vera Fischer então o resultado disso é falso então o que ele afirmou está certo porque o que ele afirmou está certo porque ele afirmou que ela seria falsa então o item está certíssimo olha aí tendo isso na cabeça tendo na mente tá você vai quebrar Vera Fischer é falsa matou zero trauma e aí galera tudo lindo aí